Sá, e aí gurizada, aqui quem fala é o Deathweaver e no vídeo de hoje eu decidi trazer um MMORPG que eu aposto que muitos de vocês nem imaginavam que existisse. Pra quem não conhece, Inferna é um MMORPG lançado no finalzinho de 2019. O jogo tá disponível na Steam e além de ser free to play, me parece que ele tá com tradução pra português brasileiro. Bom, pelo menos é o que consta lá na página do jogo na Steam. Inferna ficou conhecido por ser o sucessor espiritual de Metin 2. E o mais doido disso tudo é que esse MMORPG tá sendo desenvolvido por apenas 3 pessoas. O que pra um MMORPG é algo bem surpreendente. Atualmente, Inferna tá em acesso antecipado. Entretanto, o jogo já conta com bastante conteúdo. Como por exemplo, masmorras, duelos de PVP, crafting, upgrade de equipamento, guildas, eventos, sistema de habilidades, montarias e pets, combate em cima da montaria, além de ciclo de dia e noite e efeitos climáticos. O que eu pude ver antes mesmo de baixar esse jogo é que os devs estão constantemente arrumando bugs e também ajustando o balanceamento do Inferna. Só nesse mês de março, os desenvolvedores já fizeram mais de 4 patches pra atualizar e arrumar o jogo. Além disso, no Discord oficial do Inferna, eles têm uma área dedicada pros jogadores mandarem as suas opiniões e as suas ideias pra quem sabe serem implementadas no jogo. Essas ideias então passam pra sugestões viáveis e podem sim ser votadas pela própria comunidade. Se a comunidade abraçar a ideia, os devs dão uma olhada e daí adicionam no jogo, caso óbvio né, seja viável. Isso daí é bastante legal, tu percebe que eles estão totalmente abertos à comunidade e escutando o feedback e até aplicando as ideias do pessoal no jogo deles. Ah, mas bora pra minha primeira impressão sobre o Inferna. E olha só, Inferna Acesso Antecipado. Obrigado por verificar o Inferna durante o Acesso Antecipado. Como está, o Inferna ainda está nas suas primeiras fases de desenvolvimento. Isso significa que você provavelmente encontrará bugs, funcionalidades ausentes, falta de polimento aqui e ali. Estamos atualizando o jogo quase todas as quartas-feiras pra melhorar isso, no entanto. Para ver o que estamos planejando para futuras atualizações, você pode conferir o nosso roadmap. Tem perguntas, quer deixar seu feedback ou nos falar sobre algum bug ou apenas interagir com a comunidade? Junte-se a nós no nosso Discord. Entendi. Vamos lá, atualização aqui também. Algumas novidades que estão trazendo pro jogo. E bora pra criação de personagem, cara. Olha só, Inferna traz quatro classes diferentes pra você jogar. Guerreiro, Mago, Assassino e Meio Demônio. O curioso é que cada uma dessas classes tem uma subclasse, parece. No nível 5, você pode escolher o seu caminho. Então eu acho que é uma especialização que você acaba desbloqueando mais pra frente, né? O Guerreiro pode se tornar um lutador ou então um defensor. O Mago pode virar Conjuração ou Elementar. O Assassino, Longo Alcance ou Corpo a Corpo. E o Meio Demônio, Físico ou Mágico. Detalhe que dependendo da sua mudança aqui, da sua escolha, muda também aqui a visão geral da classe. Por exemplo, o Meio Demônio Mágico tem uma dificuldade um pouco maior. Um PVP, ele é bom no PVP, só que ele não é tão bom contra o PVE. Enquanto que, por exemplo, o Físico é o inverso. Ele não é tão bom no PVP, mas ele é muito bom no PVE. Enfim, eu vou escolher o Meio Demônio Mágico pra ver como é que é isso aqui. Selecione o sexo. Vamos colocar aqui. Vamos botar a mulher. Os Meio Demônios receberam seus poderes somente através da energia do inferno. Isso ocorreu devido às enormes rachaduras no chão, criadas durante a noite infernumantes. Essa energia tem o poder de dar às pessoas como uns poderes extraordinários, permitindo que eles lutem habilmente com uma espada em combate corpo a corpo ou infligem um dano a seus inimigos através de ataques mágicos em combate de longo alcance. Temos aqui o nosso personagem, um demônio, na verdade, uma sucubus, basicamente. Mudar a postura, remover a armadura, vou usar normal, acompanhar. Vamos customizar. Preset de personagem. Temos o padrão, que é esse daqui. Pra definição 1, mudou só o cabelo, eu acho. Um pouco o corpo. E pra definição 2. Nossa, ela fica velha. Vamos botar o padrão. Continuar. Aqui você, pelo jeito, consegue mudar aspectos diretos do personagem, como a idade do personagem. Botar mais nova, um pouco mais velha e bem velha. Vamos botar normal. Cor da pele. Você consegue customizar a cor da pele também. Aqui a altura. Mexi na altura. Tamanho da cabeça. Cabeçuda. Tamanho da mão, tamanho do pé, whatever. Próxima parte, o corpo. Espeçura do pescoço. Músculos do tronco. É difícil de enxergar assim, né, cara? Nossa, parece que não muda nada. Enfim, eu não vou ficar mexendo muita coisa aqui. Tem o tamanho do peito também, caso você queira mexer. Cintura e whatever. Bíceps, o braço. Tudo mais. Aqui é perna também, as coxas e... Separação das pernas e tudo mais. Cabelo. Nossa, isso aqui é os olhos. Tipo dos olhos, do personagem. Botei esse aqui. Pra você modificar a cor também, eu acho. Tem algum preset de cor dos olhos, não é verdade? Então, não conseguem mexer exatamente na pupila e tudo mais. Cara, eu não vou ficar mexendo em cada aspecto do rosto, da personagem. Não, ele vai ficar demorando dois anos aqui. Cabelo. Cabelo. São os diferentes de cabelo pra você mexer. E cor do cabelo. Vamos botar assim. Nossa, tá com uma cara esquisita, velho. Próximo. Escolha o seu império. Isso que é a facção no caso, né? Temos... Caratas e temos o Jarrell. Vamos de Jarrell. Nomei esse personagem. Vamos lá. Eita, beleza. Vamos lá, cara. Olha só. Nova chegada, fale com o Rinjo. Cadê o Rinjo? Dá pra você selecionar classe. Rinjo é esse cara aqui. E agora? Uma travada aqui, mano. Olá, bem-vindo à nossa pequena cidade de Jarrell. Ok, continuar. Ok, fim. Você consegue nesse jogo se mover de duas formas, usando WSD, tá? Ou clica esquerdo e clicando na onde você quer ir. Aí, agora a gente vai ter que matar seis raposas. Vem aqui, raposa. Eu vou na porrada com a raposa, certo? Agressividade começou aqui, cara. Eu vou morrer, mano. Oxê, eu não consigo pular. Cara, eu vou morrer no nível 1, mano. Pra uma raposa. Raposa tá vindo puta da cara comigo. Olha só, eu dei uma roupadinha que estamos no nível 5 já, senhores. E dá uma olhada, uma coisa engraçada ou estranha, não é verdade? Que a gente tá ganhando equipamentos aqui e tudo mais, né? E... Cara, é muito parecido com o Diablo. Que você tem uma mochila. E os itens que você vai pegando, eles ocupam espaço na sua mochila. E você pode organizar eles onde você quer, tá ligado? O engraçado, o estranho, o irônico, não sei. É que uma espada, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Uma espada normal, uma espada grande. Ocupa 3 espaços. Enquanto que uma armadura, cara, ocupa só um espaço. É muito esquisito isso, cara. Mas, enfim. Já estamos aqui com o nosso peitoral, calça, bota, equipados. E estamos nível 5. E agora podemos liberar as habilidades. No caso, podemos ir pro modo físico. Ou então, pra especialização mágica do demônio, né? Então, vamos pro mágico primeiro. Acetar o caminho. E aqui eu acho que eu consigo comprar as skills com os meus pontinhos de habilidade. Vamos pegar essa primeira aqui, a chama negra. Dá pra equipar a segunda que já está ou não? Não, é não. Acho que eu tenho que... Deixa eu botar aqui na barra. Dá pra comprar um próximo nível? Dá? 2, 3. Pegar outra skill, vai. Pode testar um pouquinho as outras coisas também. Vamos botar essa aqui no 2, essa aqui no 3. Teoricamente, deve gastar mana. Então, deixa eu ver. Quanto que gasta, quanto que gasta, quanto que gasta. 135 de mana pra usar essa skill aqui. Essa daqui gasta 177 e essa 56. A terceira cria um escudinho ao meu redor. Eu acho que é uma escudo de absorção de dano, né? É um escudo de mana. O segundo, desespero. Vamos ver. Uh, legal. Ao meu redor, no caso, né? Então, esperar o cooldown voltar pra gente testar de novo. E a número 1? Eu boto o bicho pegando fogo. Deixa o bicho pegando fogo. Legal. Vamos usar o número 2 agora? Legal, legal, legal. Só que minha mana já foi embora, cara. Vocês viram? Eu tô sem mana já, mano. Tô completamente zerado de mana. E agora? Será que você jogou ele é dependente, assim, a esse ponto de poções e elixires? Cara, olha só. Eu peguei mais um cadinho e encontrei uma tal de uma fenda, velho. Acho que se eu ficar aqui perto, ela começa a parecer spawnar uma porrada de bicho. E daí eu posso matar eles e eu acho que vai acontecer alguma coisa depois. Eu comprei algumas poções já, então, como vocês podem ver, eu tô com quase 100 poções. E vamos ver o que vai acontecer com essa fenda aqui, cara. Vamos ver se dá pra interagir com ela, algo assim. Nossa, spawnou uma porrada de bicho. Mano do céu. Nossa senhora. A quantidade de mob, mano. Oh, shit. Espera a skill voltar, espera a skill voltar. 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Aqui agora. Toma. Que meu Deus do céu, velho Caraca, olha a quantidade que apareceu agora, mano Não vai dar não Vai dar não Vai dar não, rapaz Preciso de um tanque, cara Eu preciso de um tanque, Manolo Vou precisar de um tanque Vamos matar esses bichos Olha a quantidade, velho Nossa Eles encostaram em mim Minha vida foi lá embaixo Eles apenas encostaram em mim, mano Véi What? Vou ficar lurando eles até voltar a minha skill Voltou a skill, voltou a skill, voltou a skill Mano Sem chance, cara Sem chance, velho Cara, tem um, acho que uns 21 metros de mim, velho Oh noz, oh noz Eles encostaram em mim, velho Tiraram tipo uns Um K e meio de vida Só de encostar, mano Nossa senhora Corre, filha Oh noz, tá quase, tá quase, tá quase Agora vai, agora vai Boa Ah, matamos mais alguns Matamos mais alguns Calma que tá caindo A fenda tá caindo, gurizada A fenda tá caindo, mano Sai, lobo Sai, lobo O javali ali no body block, cara Que isso Agora, agora Hadouken Boa Aí, GG Manolo GG Balde pintura Gold Nice Olha a quantidade de coisa que eu tô colocando esse negócio aqui, velho Nossa senhora, cara Aí, dá uma olhada nisso aqui, gurizada Você vê um rio Né, que tá cortando, logicamente, uma área de terra De grama E você, digamos, que precisa chegar do outro lado Como é que você faria em qualquer NMO RPG? Você simplesmente passaria correndo pra lá, né Ia ter um momento aqui que você ia nadar E você ia chegar do outro lado e pronto, certo? Bom, em Inferno não dá pra você fazer isso O teu personagem não passa da água O teu personagem tem algum problema que ele não vai na água Por mais raso que seja Você vê que isso aqui é bem rasinho E o teu char não consegue passar no outro lado Não consegue ir pra água Mas, olha só Eu encontrei outro bug Quando você vem nessa parte dessa lagoa aqui, ó Se você andar pra frente, adivinha só Você entra na água E, tipo, o personagem não fica nadando Ele fica aqui de boas, tá ligado? Tipo, ele anda debaixo da água, cara É muito estranho, mano É muito esquisito Inclusive, dá pra você vir aqui, ó Nessa parte aqui E você não consegue voltar, ó Tá vendo? Não consegue voltar porque, tipo Tem alguma barreira Mágica que não permite que a gente saia da água agora É muito estranho, cara É lógico, né? O jogo tá em acesso antecipado O jogo ainda tá sendo arrumado Com vários bugs e problemas E features novas e tudo mais Então, tudo bem eles terem esses problemas E eu espero de verdade que eles arrumem mais pra frente Agora, as minhas primeiras impressões de Inferno São as seguintes O jogo tá claramente cru Ele tá muito, muito, muito no comecinho Mas, tem potencial O jogo tem muito potencial Inclusive, é bastante divertido E viciante Ficar matando vários packs de mobs Em uma só porrada É muito legal Você vir, começar a lurar os bichos E a gratos deles Verem os bichões correndo atrás de você Você esperar suas habilidades voltarem de cooldown E usar elas É muito engraçado É muito divertido É muito viciante Inclusive, na minha primeira meia hora de gameplay Eu tava pegando um em um bicho E tava vendo, tipo Nossa, mas ele até que morre rápido, né? Eu decidi começar a lurar uma porrada E usar a skill Aue de magia E, cara É muito mais da hora Muito mais legal Esse jogo, logicamente Precisa de muito mais polimento Pra tá pronto Mas, eu acho que dá pra você se divertir sim Ainda mais Se você não tiver um computador muito forte Se você, por acaso Ficou interessado em Inferno E quer testar o jogo também Eu vou deixar o link pro site oficial Aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Bom, é isso aí, gurizada Agora que a gente tá no finalzinho do vídeo Eu quero aproveitar pra te perguntar duas coisas A primeira é Você conhecia já o Inferno? E a segunda pergunta é a seguinte Pelo que eu mostrei aqui no vídeo O que você achou do jogo? Escreva a sua opinião aí embaixo nos comentários, cara Enfim, gurizada Muito obrigado de coração a todos vocês que acompanham o canal Eu vou ficando por aqui Desejo a todos vocês uma ótima semana E um grande abraço do seu amigo Dev Transcrição e Legendas por Query Legenda Adriana Zanotto